Carro Mendes agora aqui no binário do Inírico número 1000 porque eu estou na Melvilha Automóveis, afinal de contas você quer, você pode, você merece nesta semana. Você vai levar para a sua garagem um carro aqui da Melvilha Automóveis que está com facilidades incríveis, inclusive com parcelamento na nota promissória. Leandro, bom dia. Bom dia, Fábio, exatamente. Parcelamento diretamente com a loja, sem envolver toda aquela burocracia bancária, entradas a partir de 40%, restante até 48 vezes, diretamente com a loja. Venho para cá, escolho o veículo que eu quero e levo parcelado na promissória. Exato, sem consulta de Serasa SPC, parcelamento rápido, fácil, no mesmo dia sai com o carro, Fábio. Muito bem, então confere comigo a primeira oferta da Melvilha Automóveis. Eu tenho para você aqui na Melvilha Automóveis esta Mirivua Premium, é uma câmbio automático 1.8 completa, ela é 2012, nesta você vai dar 40% de entrada e o restante parcelado na promissória. É fácil, fácil, fácil. Olha só a segunda oferta, Peugeot 207, este é um QC Silver 1.4 completo, com ar direção, vedros e travas elétricas. Este vem com teto solar, neste você também dá 40% de entrada e o restante parcelado na promissória, sem consulta ao SPC em Serasa. É muito fácil, Leandro. Fácil mesmo, Fábio, aceitamos também veículo na troca, veículo quitado, aceitamos com 40% a 50% de entrada, o restante parceladinho, sem consulta, bem tranquilo. Vem para cá, vem para a Melvilha Automóveis, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Vem para cá, vem para cá, vem para cá.